A importância do Encontro Nacional da Indústria é de nós alinharmos com todas as lideranças do Brasil, lideranças da indústria, qual é a agenda que a CNI deve trabalhar ainda neste ano de 2011 e no próximo ano, para que a gente tenha as ações a serem feitas e que possam dar resultado no desenvolvimento da indústria brasileira. Legenda Adriana Zanotto